Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Daniel Silva, sou analista de venda de peças da Link Belt e iremos falar sobre a importância das vedações de nossas máquinas. Hoje em específico conheceremos um pouco mais sobre os anéis O-ring e o kit de vedação dos cilindros da escavadeira hidráulica. Vamos começar pelos O-rings. Eles são usados em diversas aplicações pneumáticas e hidráulicas. Garantindo vedação nas conexões diante de altas temperaturas, acidez, corrosão de óleos, combustíveis e muito mais. Nas escavadeiras hidráulicas, basicamente 100% de suas funções são hidráulicas. Por isso existe a importância da utilização de itens genuínos. Os anéis de vidação genuínos Sumitomo são projetados com a mais alta tecnologia para cada tipo de aplicação. São fabricados em elastômero para assim sofrerem a deformação correta e evitando problemas como vazamento, contaminações e prejuízos ao seu equipamento. E acima de tudo garantindo a alta performance de todos os componentes de sua escavadeira. Agora, vamos falar um pouco sobre os kits de vidações da escavadeira LinkBelt. Os kits de vidações de cilindro LinkBelt são grupos de anéis responsáveis pela proteção da haste e todo o sistema hidráulico do cilindro. Possuem as medidas específicas, são projetados com os materiais de mais alta qualidade, o que garante um perfeito encaixe, garantem a qualidade, proteção e segurança do equipamento. A importância de manter o item genuíno garante a segurança do seu equipamento em diversos aspectos. Com a utilização do kit de vidação genuíno, você garante que não ocorra vazamentos de óleo do cilindro, o que pode ocasionar acidentes, uma vez que esses componentes possam romper. Outra característica é a proteção contra impurezas externas. Essas impurezas podem comprometer todo o sistema hidráulico da sua máquina, assim causando danos graves ao seu equipamento. Se precisa de alguma ajuda ou tem alguma dúvida, procure o distribuidor LinkBelt autorizado mais próximo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!